Essa história que eu vou contar agora, aconteceu comigo Depois que eu levei chifre, tô bebendo todas no boteco Ainda é quarta-feira, olha onde cê tá Tá bebendo cachaça, sofrendo de amor nessa mesa de bar Se ela te traiu, hum, paciência Só não pode chorar se no som do passinho tocar evidências Você nunca foi de bebê, já sabe qual pingue é melhor Bastou um chifre só, bastou um chifre só Nunca gostou de ouvir modão, já virou fã do chororó Bastou um chifre só, bastou um chifre só Todas quem soca no boteco, cê sabe cantar de cor Bastou um chifre só, bastou um chifre só Até comprou um violão pra surpresa ficar pior Bastou um chifre só, bastou um chifre só Ainda é quarta-feira, olha onde cê tá Tá bebendo cachaça, sofrendo de amor nessa mesa de bar Se ela te traiu, hum, paciência Só não pode chorar se no som do passinho tocar evidências Você nunca foi de bebê, já sabe qual pingue é melhor Bastou um chifre só, bastou um chifre só Nunca gostou de ouvir modão, já virou fã do chororó Bastou um chifre só, bastou um chifre só Todas que toca no boteco, cê sabe cantar de cor Bastou um chifre só, bastou um chifre só Até comprou um violão pra surpresa ficar pior Bastou um chifre só, bastou um chifre só Você nunca foi de bebê, já sabe qual pingue é melhor Bastou um chifre só, bastou um chifre só Nunca gostou de ouvir modão, já virou fã do chororó Bastou um chifre só, bastou um chifre só Todas que toca no boteco, cê sabe cantar de cor Bastou um chifre só, bastou um chifre só Até comprou um violão pra surpresa ficar pior Bastou um chifre só, bastou um chifre só Quando digo que deixei de te amar Fala comigo Chifrudo Bora tomar uma